Adobe Design CC, inserir documentos de outros programas, ou outros formatos, né? Então, olha só, quando nós inserimos aqui a imagem, então a gente sabe que é Place para inserir imagens, só que como eu mostrei para você nessa parte aqui, aqui estão todos os formatos que ele aceita importar para cá. Então, você pode importar formatos do Word, formatos de arquivos do Excel, formatos de TXT, formato de imagem, que são os formatos de todos os padrões, arquivos PDF, além do mais. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um documento, eu vou pegar aqui um documento, deixa eu ver aqui, por exemplo, tá? Dados, curso, Word, ok? Vou abrir, então ele já vem assim, nesse formato, a mesma coisa aqui na imagem, então basta que você abra o espaço, ou se você estiver em colunas, né? E prontinho, ó, ele trouxe exatamente, exatamente, a mesma estrutura, a mesma formatação, então do arquivo original, que era, então, .docx. Esse maisinho aqui embaixo, você já sabe que significa que tem mais texto, que não teve espaço aqui para colocar todo ele. Então, como eu estou apenas com uma página aqui, eu posso inserir uma página após essa página 1, ok? E eu posso, então, voltar para essa página 1 aqui, dois cliques, posso pegar esse maisinho, abrir ele, ah, cara, desculpa, deixa eu ver certinho aqui, isso, agora sim, tá aqui, dois cliques aqui, então eu vou dizer que esse texto vai continuar aqui. Ó, aí está, então, ele começou aqui e terminou aqui. E a mesma coisa é para todos os demais, tá? Então, você importa o arquivo, então ele vem com aquela mesma formatação, ok? Só que assim, ó, quando é dois cliques seguidos, está aqui, ó, você pode pegar essa palavra aqui, você pode formatar ela, mudar a posição dela, pode sublinhar, colocar cor, você pode fazer o que você quiser, tá? Ele trouxe um texto, mas extremamente editável, pronto para você trabalhar. E aqui, então, está em forma de tabela, a gente vai aprender a trabalhar com tabela aqui dentro também. Tá? Deixa eu criar um novo aqui, para não termos que apagar isso aqui. Vou pegar aqui, ó, opa, não, vou pegar um preset, o nosso padrão A4, ok. Então, de novo, tá? File, Place, não vou pegar esses arquivos muito grandes, não, deixa eu ver se tem um arquivo PDF aqui, se eu não me engano, eu tenho um arquivo PDF que eu já havia deixado pronto para isso. Tá, deixa eu ver onde está. Aqui, ó, impressão PDF. Eu não sei que arquivo é isso aqui, tá? Talvez seja um boleto, não sei, vamos ver. Vou abrir. Não, aqui ele trouxe uma imagem. E vou abrir, então, nesse formato aqui, proporcional. Aí está. Então, ele trouxe um arquivo PDF, tá? Então, nesse caso aqui é uma imagem, não é um documento texto, mas prontinho para ser trabalhado. Então, deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar aqui, das que top, tem aqui, por exemplo, ó, só que esse aqui não é um texto, tá? Ele é um fechado, é um arquivo fechado, mas você pode trazer tranquilamente, ó. Aqui está. Ele veio com um formato de imagem, aí tem tudo, a qualidade que você exporta, que você exporta lá no arquivo PDF, ok? Então, veja que é muito simples. Então, você pode importar para cá qualquer formato. Por isso que muita gente, na hora de escrever um livro, eles escrevem lá no Word, né? Que o Word tem toda a facilidade, por ser um programa próprio para editoração de textos e tal. Aí depois vão trazendo para cá, parte a parte, e vão montando, então, o seu livro. Já pode trazer estruturado de lá para cá, já com a formatação pronta, para não perder tempo fazendo isso aqui. Tá? Então, é dessa forma que você consegue importar outros documentos aqui para dentro do InDesign. Beleza? Então, barbadinha, né? É só isso mesmo. Então, pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.